E o brasileiro tem ido mais ao cinema para assistir filmes nacionais. Um levantamento da Agência Nacional de Cinema mostra que entre 2009 e 2012 a arrecadação dos títulos brasileiros teve uma alta de 20%. Assistir um filme no cinema é um hábito da estudante Vanessa. Eu venho quatro vezes por mês, normalmente, e eu venho de acordo com a crítica. Se a crítica é boa, eu venho ver o filme. O garoto Ariê sempre vem acompanhado do pai. Eu sempre fico no pé dele, ah pai, vamos ver tal filme, ah vamos ver esse, não vamos ver esse. E ele sempre acaba me levando. Clayton veio ao cinema pela primeira vez. Espero que seja bom, né? E vai passar a ser um hábito? Você acha que essa é a primeira vez e depois você vai continuar vindo ao cinema? Vou gostar sim. Nos últimos quatro anos, houve um aumento de 30% no número de ingressos de cinema vendidos no Brasil. Crescimento também do cinema nacional. 107 filmes brasileiros foram lançados nos últimos 12 meses. O maior número de títulos nacionais desde 1984. No primeiro semestre de 2013, quase 20% de todos os pagantes foram aos cinemas para assistir filmes brasileiros. Adoro. Filme pra mim é um negócio assim que eu sou apaixonada. Nos primeiros seis meses deste ano, cinco filmes brasileiros alcançaram mais de um milhão de espectadores. No mesmo período do ano passado, apenas um título ultrapassou essa marca. Os dados da Ancine mostram o crescimento do cinema nacional. Nos últimos quatro anos, a arrecadação de filmes brasileiros teve aumento de 20%. Interesse do público que mantém aquecida a produção nacional. Silêncio! Ação! Este cineasta brasileiro já produziu nove curtas e agora filma o primeiro longa-metragem. Para ele, o cinema nacional tem conquistado o público. Eu acho que já tem um tempo que o brasileiro perdeu o preconceito contra o filme nacional. Havia um estigma, muitos anos atrás, de que o filme nacional era de baixa qualidade. E hoje a gente vê que não. Ação! Banda pra emplacar tem que ter nome maneiro.